Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Eu estou aí no estado do Espírito Santo E aqui pessoal, aqui é a saída aí, é bem estreito tudo E passam os caminhões de toras, sabe? Os caminhões carregam madeira, hein? Aquelas junetas Perímetro urbano Araguaia, região das montanhas capixabas Seja bem-vindo Nós vamos passar da cidade de Yen É uma cidade pequena Estou mostrando para vocês Hoje pela manhã eu perdi a oportunidade de conhecer meu amigo Roque O Roque do canal, né? Ele tem um canal no YouTube também E ele passou pela 262, tomou café ali no posto que eu fico ali Mas eu, infelizmente, não tinha descarregado ainda, né? Terminei agora há pouco Terminei agora, né? Acabei de sair daqui E aqui é assim, ó Você passa dentro da cidade Esse caminhão ontem já estava ali E aí fica tudo apertado, né? Tudo bem apertado Porque não tem outro lugar para você passar Você tem que passar por aqui mesmo Aí tem que olhar a carreta lá atrás, né? Você não vai pegar também Cidade de Araguaia, hein? Não está no Espírito Santo Achei que é do like aí, pertinho do Marechal Floriano A pista é... Aqui, ó, né? A estrada é... É uma mão vai, uma mão vem E ela não tem acostamento, né? Mas o pessoal encosta Então você tem que andar na... Na contramão aqui Não tem o que fazer, não E se vem outro, tem que esperar, né? Aí ele espera Outro vídeo do trem aí O trem passa também O trem passa também E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto